Como ter ideia para novos conteúdos nas redes sociais? Essa é uma dúvida muito frequente nas pessoas que criam conteúdo para as redes sociais pois simplesmente elas não sabem qual tipo de conteúdo criar e geralmente tem um bloqueio criativo e não sabe nem por onde começar por esse motivo eu resolvi criar esse conteúdo para te mostrar algumas ferramentas que vai te ajudar a ter várias ideias de conteúdos conteúdos que as pessoas já querem receber e com isso você pode criar os melhores conteúdos para as suas redes sociais Eu me chamo Jorge Trajano do Projeto Evolução Business Seja muito bem-vindo ao meu canal Por aqui você aprende marketing digital de forma gratuita e como criar um negócio na internet do absoluto zero Então já se inscreve no canal pois de segunda a sexta-feira tem vídeo novo por aqui sempre às 18 horas Como você ter ideias para criar novos conteúdos para as suas redes sociais? Isso realmente é um grande problema para as pessoas que querem impactar muita gente nas redes sociais mas não sabem qual tipo de conteúdo criar Como criar um conteúdo que realmente chame a atenção? Eu vou te mostrar umas ferramentas importantíssimas para quem quer alavancar o seu negócio na rede social e que todo estrategista de marketing digital use essas ferramentas e garanto que vai te ajudar bastante A primeira ferramenta é uma ferramenta do Google chamada Google Trends Essa ferramenta simplesmente ela te mostra as tendências do que está sendo pesquisado e do que está crescendo como pesquisa Por exemplo, você tem uma palavra-chave, você trabalha com um nicho de artesanato Quando você coloca essa palavra-chave no Google Trends, ele simplesmente vai te mostrar a quantidade de pesquisa, as regiões que estão sendo mais pesquisadas e alguns termos relacionados a essa palavra-chave que estão crescendo em pesquisas na internet principalmente no Google Com isso você consegue ter ideias do que as pessoas começaram a pesquisar e qual tipo de assunto está sendo muito procurado na internet e que essa procura está aumentando Então você consegue se basear pelo Google Trends principalmente as tendências para o futuro o que as pessoas já começaram a procurar e que está crescendo gradativamente com o número de pesquisas Você pode simplesmente se antecipar, criar um conteúdo para esse tipo de assunto para esse tópico e quando esse assunto começar a ser muito procurado você vai ser o primeiro e que as pessoas já vão ver que você tem esse tipo de conteúdo que naturalmente você pode simplesmente viralizar na internet É assim que as pessoas criam estratégias para começar a criar conteúdos que realmente são relevantes para o que as pessoas já estão procurando A segunda ferramenta é a voz sumo Não sei se é assim que se pronuncia mas vai estar na tela aí para você ver o site como exemplo E essa ferramenta simplesmente você coloca lá uma palavra-chave e ela vai trazer os principais conteúdos das redes sociais que estão tendo mais interações todo tipo de interação e você pode ter ideia para criar conteúdos iguais a esse Toma cuidado, não vai copiar o conteúdo dos outros vai entender como é o conteúdo e vai criar o conteúdo semelhante o conteúdo parecido com aquilo ali com a tua identidade, com as tuas palavras Mas essa ferramenta vai te ajudar bastante mostrando o que é que está viralizando na internet nesse momento É assim que a gente consegue criar conteúdos semelhantes para atrair a atenção das pessoas sempre tentando colocar alguma coisa nova para realmente se diferenciar daquilo que já existe A terceira ferramenta é a Uber Suggest Eu tenho falado bastante sobre essa ferramenta aqui no meu canal Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo dois vídeos que te mostram como usar a ferramenta a fundo para que você tenha ideias de conteúdo que consiga criar conteúdos ilimitados Então aproveita para complementar o teu conhecimento assistindo aos vídeos recomendados aqui na descrição Então como eu estava falando a Uber Suggest tem uma plataforma onde você pode colocar a palavra-chave principal do seu nicho e ela vai te dar termos relacionados a essa palavra-chave onde você vai ver a quantidade de pessoas que estão pesquisando por esses termos e você também inclusive pode ver a concorrência para esses termos e você criar um conteúdo com mais qualidade para atrair ainda mais pessoas para suas redes sociais É uma plataforma muito fácil de usar e que traz realmente muitos termos atualizados para que você consiga criar conteúdos totalmente atualizados para o que as pessoas querem saber para o que as pessoas já estão pesquisando E por fim a quarta ferramenta que eu gosto muito dela é a AnsoLDPublic É uma ferramenta americana mas que tranquilamente você pode colocar lá Eu vou deixar na descrição também um vídeo como usar essa ferramenta Muito tranquilo, muito fácil Inclusive você pode criar várias pautas de conteúdo para ter ideias, sugestões de tudo que as pessoas estão pesquisando no Google na atualidade Sempre ter temas para criar vários conteúdos para suas redes sociais É uma plataforma espetacular que eu uso bastante inclusive para criar pautas de conteúdos onde você pode colocar uma palavra-chave e ela vai te dar tudo que está sendo pesquisado no Google na atualidade e de todas as formas possíveis ela vai te dar inclusive em ordem alfabética Tem aqui na descrição desse vídeo como você usar essa plataforma que é espetacular E se você ainda tiver alguma dúvida de como ter ideias para criar novos conteúdos para suas redes sociais deixa nos comentários ou então me chama no WhatsApp que está na descrição desse vídeo eu posso tirar a tua dúvida pessoalmente fica à vontade para mim será um prazer te ajudar Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final não esquece de deixar aquele like para contribuir com o crescimento do canal e para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo não esquece de se inscrever pois de segunda a sexta-feira tem vídeo novo no meu canal sobre marketing digital e negócios na internet sempre às 18 horas um forte abraço para você fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau